Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura da semana. Essa leitura é só para a semana agora que começa hoje, dia 4 de setembro? Não. Essa leitura, ela é atemporal. No momento que você chegar a esse vídeo, ela pode trazer alguma orientação para você, tá bom? Eu vou usar um deck de tarot, dois decks de oráculo, três opções. Deixa eu mostrar essas pedras maravilhosas, são todas floridas. Opção número 1. Opção número 2. E opção número 3. Qual dessas chamou mais a sua atenção? Um, dois ou três. Você pode escolher pelo número, você pode escolher pelas cores, você pode escolher pela posição na mesa. Vamos lá? Se você já escolheu a posição. Número 1. Vamos ver o que essa semana pode trazer para você. Lembrando que eu sempre busco muito mais trazer uma orientação do que previsão, tá? Previsão, se você desejar, a gente faz exclusivamente para você, de uma forma, com certeza, muito mais assertiva, né? Orientada realmente para as suas questões. Aqui a energia fica profundamente diluída e muitas vezes pode até orientar para a direção errada, né? Do que é necessário para você, especificamente para você. Então, vamos lá. Bom, essa semana pede a você um cuidado extra com a forma que você se comunica. Vamos lá, enquanto isso eu vou tirando o oráculo. A forma como você reage, inclusive, a provocações, como você reage às ideias dos outros, ao que eles comunicam para você. Então, talvez, de repente, alguém te fale algo que te machuque, que te magoe, que te desanime no teu caminho. Porém, tem muito em jogo aqui. Tem muito em jogo. É importante que você tenha prioridades na tua vida e perceba. Essa pessoa é importante para mim, esse grupo é importante para mim, essa situação é importante para mim. Então, eu vou relevar, eu vou fluir como esse rio e eu vou ser leal ao que eu amo. Essa carta traz a grandeza dos bons sentimentos. Bom sentimento não é só eu amo A, B e C. Bons sentimentos são aqueles que nos tornam mais elevados, mais nobres, mais generosos, mais compassivos. E, justamente, um gesto mais agressivo, uma palavra mais dura, uma palavra mais cortante, uma mentira que alguém conte, um desafio que chegue para você através de uma pessoa que você considera. Isso deve, pode e deve ser colocado numa perspectiva menor. Deixe fluir, deixe ir. Entenda que as situações passam, as situações se definem com o tempo. Esse rio traz essa mensagem. Costuma-se dizer, algum grande sábio pensador, eu não vou lembrar agora, falou uma vez que nunca um ser humano pode pisar no rio da mesma forma. Porque o rio não vai ser o mesmo e o próprio ser humano não vai ser o mesmo. Então, qualquer sentimento, postura de rigidez essa semana vai ser prejudicial para você. Permita-se fluir. Através desse sentimento, dessa lealdade que você tem, dessa cumplicidade que você tem, seja com essa pessoa, com essas pessoas ou com esse grupo. Entendendo que tudo flui, tudo passa, as situações se transformam, se modificam. E o resultado aqui é magnífico, excelente. É a completude que essa união e essa tua postura vão trazer, no sentido de perceber que, sim, vocês precisam uns dos outros, vocês constroem coisas juntos. Ou se é uma situação que aponta para uma frutificação, para uma abundância, para um crescimento muito positivo, muita fertilidade, muita abundância, muito crescimento. Então, essa semana pede que você se torne mais leve, que você se torne mais paciente, sabe? Deixa a coisa fluir, deixa a coisa caminhar da forma que tem que ser, no ritmo que tem que ser, com uma postura de um surfista. Ele flutua, ele segue os movimentos. Siga os movimentos das situações, acreditando sempre no melhor, com os melhores sentimentos que você puder armazenar no seu coração, porque vai frutificar de uma forma muito bacana, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo, uma excelente semana para você. Fica com Deus e até a próxima. E vamos lá para quem escolheu a segunda opção. Essa florita toda coloridona. Vamos ver o que o tarô fala da tua semana, o que pode trazer de desafio, o que pode trazer de influência, e qual a melhor postura que você pode ter para que os bons resultados venham. Sempre a gente tem opção, né? Como tudo na vida é escolha, é decisão, nós sempre temos a possibilidade de extrair o melhor de cada situação. Bom, essa semana, de alguma forma, já pede a você bastante atenção com a raiva. Olha, que interessante, gente. Tudo a ver. Vamos ver aqui o que as forças da natureza dizem para você. Bom, não precisa nem saber de tarô para você perceber as posturas semelhantes nessas duas cartas. São duas cartas número 7, uma de paus e uma de espadas. Essa semana pode trazer para você alguns desafios, no sentido de você se sentir muito aprisionado, aprisionada, sem condições de se liberar. O espírito do cavalo fala que a liberdade é sua. Aqui, um isolamento de uma ilha. Aqui, uma carta que fala de você proteger as suas vontades, os seus propósitos, as suas ideias. E aqui, nesse deck especificamente, também, de você se colocar numa postura defensiva em relação às suas palavras, aquilo que você pensa, aquilo que você tem como valor e crença na sua vida. Essa carta fala de, às vezes, uma impossibilidade, que pode ser mental ou verbal, de você se colocar de uma forma mais clara. Então, vamos supor, você sabe que algo é certo, você sabe que algo é o melhor a ser feito, você compreende a situação de um ponto de vista mais alto, então, você tem uma sabedoria, um discernimento, além das pessoas envolvidas na situação, porque, às vezes, as pessoas que estão mais envolvidas emocionalmente não conseguem ver com clareza. E, de repente, por algum motivo, você está numa postura um pouquinho mais consciente, você consegue ver. E você consegue ver com clareza que aquela situação não vai ter um desfecho legal, que aquela situação está conduzindo aquelas pessoas para movimentos negativos, movimentos ruins, tristezas, dores, sofrimentos, enfim. E, de alguma forma, você pode se ver conduzido, arrastado, para ir junto. Então, às vezes, alguém, um grupo, tem algum movimento que não é legal, que você sabe que não vai ter um desfecho positivo, e eles querem te levar junto nessa história. Vamos supor, um grupo lá no teu trabalho quer fazer, sei lá, um motim contra o chefe, mas você sabe que eles não têm razão, que aquilo é injusto, que aquilo não é certo, que aquilo não está legal. E eles querem te arrastar junto. Essa semana, qualquer que seja essa situação semelhante a isso, essa semana pede que você se coloque numa postura superior, elevada. Não é uma postura arrogante, não é uma postura pedante. Aqui é uma postura superior espiritualmente. E você se colocar nessa postura e se defender, se proteger, proteger a sua liberdade de pensamento, proteger a sua liberdade de convicção e, se for preciso, se isolar também. entende? Aqui é realmente um caminhar em que você se coloca com muita firmeza, com diplomacia, porque essa carta também fala disso, com diplomacia, com uma gentileza, mas com firmeza. não quer dizer que você ser uma boa pessoa, você tem que ser submissa. Ser uma boa pessoa não é ser, digamos assim, compactuar com o erro. Pelo contrário, uma boa pessoa de verdade, ela é firme. Ela é firme para defender o que é certo, ela é firme para defender o que é justo, ela é firme para defender o que é bom. Ela não se submete ao erro. Ela não se submete para agradar, por submissão. Não. Então, essa semana, pede a você uma postura independente, se preciso for, colocar com firmeza as suas ideias, as suas posturas, desde que essas ideias e posturas caminhem para a luz. O número sete que se repete aqui é um número profundamente espiritual. Então, há uma questão espiritual aí, essa semana, que vai exigir de você, assim, um teste. Você realmente está conectado com a sua luz ou você vai compactuar com o que não é legal? Tá bom? De qualquer forma, pense com independência e lute por isso. Se for justo, belo e bom. Tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Uma ótima semana para você. E vamos lá para quem escolheu a terceira opção, essa florita super, hiper maravilhosa, amarela. Vamos embaralhar aqui as cartas. Deixa eu separar primeiro as que eu já tirei para elas não se repetirem, né? Ou se for o caso, se for necessário, que elas se repitam. se repetiu. Essa carta já saiu na tiragem anterior. E vamos ver aqui as forças da natureza, o que que trazem para você. Olha aqui assim, muito claramente. bom. Essa semana, a gente tem aqui uma possibilidade, lembrando, não é jogo de previsão, é jogo de percepção, de discernimento. Então, você vai colocar isso na sua vida, vai ver se faz sentido. aqui a gente tem uma influência bastante forte de uma pessoa com quem talvez você não tenha compatibilidade. Alguém que te faz muito mal. Alguém com energias muito densas, muito violentas, muito agressivas. Será que tem uma pessoa assim na sua vida? Não estou dizendo que ela seja assim, mas que você a sente assim. Então, é uma pessoa que que te incomoda porque a vibração é muito diferente. E de alguma forma, essa carta fala sempre de movimento. E de alguma forma, você não pode se afastar dessa pessoa. De alguma forma, sei lá, essa pessoa chegou na família, essa pessoa é da sua família, essa pessoa é um novo colega de trabalho, essa pessoa é seu chefe, é alguém, um amigo do seu filho, da sua filha, enfim. É alguém de quem você não pode se afastar. e a presença e a presença dessa pessoa é sofrida, é custosa, é agoniante, é angustiante para você. Qual é a solução? Aqui já fala. Primeiro, o espírito da paz. você entrar em paz consigo mesmo. Essa carta, o quatro de espadas, fala de uma organização do pensamento para que você entenda as coisas de uma forma muito mais estruturada, de uma forma muito mais lógica e acertiva, muito mais prática. O espírito da paz é justamente o resultado desse movimento. E aqui, o golfinho. O golfinho, ele é leve. O golfinho, ele tem um sonar. Ele emite os sons e esses sons formam essas ondas e ele codifica o ambiente. Então, obviamente, que talvez você já tenha sacado qual é dessa pessoa. Você já sabe quem ela é. Você já sabe que talvez ela não seja uma boa pessoa. E você tem muito provavelmente todas as razões do mundo para se sentir mal na presença dela. Porém, essa situação aqui mostra que você não tem como se afastar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entrar em paz com você. Ser a paz. Estar em paz com você. Sabendo que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu destino e cada um vai usufruir das energias que colocar no mundo. O conselho aqui é você sair deste movimento internamente. Você escolhe, através de um movimento racional, se afastar internamente. essa carta pede a você que espelhe as situações, que você olhe, desculpa, gente, que você procure reconhecer nessa pessoa aquilo que há em você. O que te incomoda nessa pessoa? você consegue fazer conexões com aspectos seus? Se você conseguir fazer esse espelhamento, você talvez compreenda melhor o que te incomoda nela. E aí, você vai fazer esse trabalho de sonar e vai ver, ok, essa pessoa me incomoda porque o que ela é reflete algo em mim. E a partir desse movimento, trabalhando em você, desculpa, gente, trabalhando em você, gente, desculpa, eu tive um acesso de tosse que eu não consegui parar, então eu tive que parar o vídeo. Então, vamos lá, se você fez esse espelhamento, se você observou que, ok, eu tenho características em mim semelhantes a essa pessoa e eu realmente não gosto dessas características em mim, então você vai trabalhar em você essas questões. Uma outra opção, você percebe que você não tem semelhanças com essa pessoa, você percebe que o que realmente te incomoda são as características negativas dela, são as características obscuras e das quais você não compartilha, você não tem afinidade, você está num outro patamar de discernimento, de postura diante da vida, enfim. O que você vai analisar com muita clareza, muito discernimento, sabendo que você não pode se afastar, sabendo que essa situação não tem como ser resolvida por você, você vai se afastar mentalmente, cartas de espadas, você vai se afastar mentalmente e vai perceber que talvez o que essa pessoa emite de negativo, a gente tem uma rainha de pausa aqui no negativo, é uma vibração consideravelmente forte e negativa. Você vai entender que o que essa pessoa emite volta para ela como esse sonar. E isso vai fazer com que você entre em paz, não porque você vai pensar, ok, ela faz o mal, então ela vai se dar mal, não é nesse sentido, é no sentido de que não há nada que se coloque na vida que não fique no campo de quem emitiu. E, sabendo que você não tem como se desconectar dessa situação, você entra em paz para que você emita as vibrações apropriadas, positivas, e para que essas vibrações de luz positivas fiquem no teu campo, fiquem ao teu redor. E aí você entra em paz, porque você se permite viver na sua vibração, você se permite viver na sua paz, na sua luz, na sua pureza, na sua amorosidade, deixando com que a outra pessoa viva naquela energia, naquele campo que ela cria para si mesma, para si mesmo, entende? Vai passar muito pela desconexão com o seu emocional, aqui você vai ter que usar a mente, o raciocínio lógico, as percepções coerentes, você vai ter que entrar num estado de meditação para que você entenda e absorva esse entendimento de que não faz parte do teu campo e você não quer no teu campo essa vibração. Silencie, na medida do possível, silencie, não pode se afastar da pessoa, silencie, volte-se para dentro de si, descanse a sua mente, organize seus pensamentos, tenha clareza sobre essa situação na medida em que você pode vibrar aquilo que você quer que fique no seu campo e só esse movimento já vai te isolar dessa pessoa, entende? Então é isso, uma ótima semana para você de muita paz, de muita luz, um grande beijo, fica com Deus e até a próxima.